Fala aí galera, aqui é o Felipe vindo hoje com a nova série do canal, esse jogo aqui de sobrevivência, tá, de zumbi, vamos estar aqui tentando jogar aqui esse jogo que eu baixei agora e até eu nem lembro o nome do jogo, tá, já estamos aqui mexendo nesse carro aqui, vamos ver o que que eu encontro aqui, pegar tudo, vamos equipar essa blusa aqui, né, vamos equipar esse facão aqui, tá de noite, né, galera, o jogo é grátis, tá bom, olha o link que tá escrito ali, o jogo é grátis, eu vou deixar o link na descrição, tá bom, deixa eu ver aqui, também se você é novo, já deixa o like no vídeo, tá, gostou do vídeo, deixou like, se inscreve, opa, tem um zumbi aqui, se inscreve no canal, tá, galera, Peguei uma corda aqui, pegar madeira, encontre comida, essa comida, né, pegando tudo que tem aqui, vamos, colocar isso aqui, para ele ligar o rádio, né, beleza, não vamos mexer nisso não, vamos dar uma boa explorada aqui, olha, vamos receber essa água, comida, não sei o que é isso, Tá, eu, tô pegando madeira aqui, tá, galera, Tomizão, Você não vai me dar nada? Tem um cachorro ali, ó, tá, eu vou de mansinho aqui, Tá, deu uma machadada, uma machadada nele, Deu uma machadada nele, eu preciso, Eu preciso de alguma coisa aqui, Olha, tá, cheio de... Vamos entrar aqui, Ligue o rádio, Tá, nem sei como que liga o rádio, nem tem essas peças aqui, Tá, eu vou deixar isso daqui aqui, Vou deixar isso daqui aqui, Água aí eu preciso, né, Eu vou pegar isso daqui, ó, Eu vou tirar, Deixa eu, Opa, Coloquei aqui, Preciso de parafuso, Mas aqui eu preciso, Eu vou pegar isso daqui, Vou colocar aqui, ó, Isso é só de parafuso, né, Pegando essas coisas aqui, galera, Pegar fruta, Pegando todas essas madeiras aqui, Não tem um machado, Vamos fazer um machadinho, Pegar essa pedra aqui, né, Tem machado, Dá para fazer machado, Fiz um machado, Fazer, Fiz de duas pedras, Tá, deixa eu ver, Ver aqui na mochila, Eu já tenho um machadinho, hein, Epa, agora sim, hein, Vamos, Vamos, Estão quebrando essas árvores aqui, Estão quebrando essas árvores aqui, Fiz árvores de duas pedras, né, Aqui tem comida, Pô, Comida aqui, ó, Comida é sempre bom, Subi de nível, hein, Preciso de uma picareta, Deixa eu ver aqui, Picareta, Picareta, É isso aqui, né, Tá usando a picareta, Olha a mochila, Novo, Fiz uma mochila, hein, gente, Tá, Mochila, E de pedra, Pra fazer foca e fogueira, Tá, Uma produção aqui, Tá, Agora sim, hein, No próximo vídeo, galera, Eu vou estar explorando os outros lugares, tá, Mas, por enquanto, Vamos ficar por aqui, Só a gente ir farmando, Farmando aqui, Toma, amigo, Essa corda aqui, Eu estou pegando, Tá, Pegar, É ferro, né, Eu não li direito, Vamos estar pegando aqui, né, Pedra, Pegar esse matinho aqui, Cara, Esse jogo aqui é muito legal, gente, Esse jogo aqui tem que ter internet para jogar, tá, galera, Tá, Tá, Tá pegando, Essas, Essas coisas aqui, Parece que tá de noite, Parece não, né, Tá de noite, Vamos ficar aqui pegando essas coisas, Pedra, 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 Subir de nível, Subir de nível, Pedra, Pegaram tudo aqui para me sobreviver, Fruta é sempre bom, Fruta é sempre bom, Pegar bastante comida, Vamos tentar pegar um animal aqui, Vamos tentar pegar um animal aqui, Opa, consegui, moleque, Eu vou vender, Não, Vou ficar com este, Quer dizer, Eu vou excluir um, Vou ficar com a carne, né, Gente, Eu não sei o que é isso, Vamos juntar aqui, Vamos juntar aqui, ó, Ah, Eu posso ter o máximo de 20 pedras, né, Vamos perto do carro lá, Lá é mais seguro, Deixa eu só pegar só essa aqui, Cadê o meu carrinho, gente? Bom, estou aqui, Perto do carro, Então, É, Vamos ver o que a gente faz aqui, né, Chuveiro, Não, não preciso, Vamos fazer isso aqui? Fiz uma bancada aqui, Deixa eu abrir a mochila, Vamos construir, Aqui, Aqui perto do carro, Vamos deixar aqui, Vamos deixar aqui, Tá, Mais bife, Bife, É sempre, É sempre bom, Que eu tenho comida, Foi aqui que eu deixei a bancada, Foi, né, É, Ah, Miladeira, né, Tá, A, 3 minutos, Deixa eu deixar fazendo aqui, Vamos ver o que a gente faz, Deixa eu ver aqui, Deixa eu ver aqui, Caixa pequena, Eu não sei por aqui, Ah, Carte de armazenamento, Vamos pegar madeira, Vamos pegar madeira, Vamos ver se a gente encontra madeira, Parece que eu tô com sede, né, Parece que eu tô com sede, né, Tô com sede, Tô com fome, Tá, Vamos comer aqui, Vamos comer uma fruta, Comer uma fruta, Parece que não adiantou, Tomar uma água, Tá, Uma água aqui, Comer um, Vamos comer, Comer um bife, né, Cara, Tô com mais fome ainda, É, Comer isso aqui, Agora foi, Vai dar só essas duas árvores aqui, Tá, vamos voltar, Lá perto do carro, Acho que pedra eu já tenho bastante, né, Cimentaram cheio, Tá, vamos, Deixar isso daqui aqui, Deixar isso daqui aqui, Parece que é semente, né, Deixar essa água aqui, Tá, Tá escurecendo, Ela é, Fazer, Uma fogueira, É, Cadê, Gente, o que que eu ia fazer, Caixa pequena, Tá, Fiz, Uma caixa, Bem pequena aqui, Caixa tem que pôr no piso, né, Eu vou, Coloque no piso, Coloque no piso, Tô tentando, né, Eu vou deixar aqui, Beleza, Beleza, Agora, Eu venho aqui, Pego, Pegar tudo, Agora, Eu vou lá, E coloco as coisas aqui, né, Eu vou deixar, Daqui eu vou deixar, Vou pôr, Vou pôr, Essa garrafa, Uma coisa aqui, Eu não sei, Deixar essas pedras aqui, É, Vou deixar essa semente aqui, Acho que só, Vamos, Vamos, Fazer, Uma fogueira, Vamos ver se dá pra fazer, Uma fogueira, né, Preciso de pedra e mato, né, Deixa eu ir lá pegar, Mato tem aqui, E pedra, Vou fazer uma fogueira aqui, Nossa, Eu sempre, Aperto o botão errado, Fazer mais uma, Vamos, Colocar, Ah, Não pode pôr aqui dentro, Vamos pôr aqui, Aí, Fiz a fogueira, Gente, É, Vamos ver aqui, Tem que ligar, Agora, Agora, Falta eu achar, Fósforo, né, Então, É isso galera, Vou ficando por aqui, O jogo é muito bom, Espero que vocês, Estejam gostando, Tá galera, E, Eu vou vir com a parte 2 também, Então, Se liga no canal, Tá, Vídeos de segunda a sábado, Oito horas da noite, Então, É isso galera, Falou, Fui, Tchau, 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 Tchau,